Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no canal mais um vídeo. Bom galera, vocês encheram a caixa de comentários com pedidos Deadpool vs Homem-Aranha 2, então atendendo ao pedido de vocês, tá aí, Homem-Aranha vs Deadpool 2, 3, 2, 1. Olá internet, eu sou o Lucas ART, e eu sou o Gabriel Rodrigues, e nós somos os 7 Minutos. Esse duelo foi sugerido por um dos nossos inscritos. Essa é a parte 2 do duelo entre o Homem-Aranha e o Deadpool. Um duelo que inclusive tem 19 milhões de views, é o vídeo mais assistido do canal, então por isso, como a gente fez a parte 2, se vocês pediam um vídeo, explode o botão de gostei. Na meta de hoje é de 150 mil mais, eu vou te dar um spoiler desse duelo, tá muito louco, então já vai se inscrevendo no canal, clicando nesse botão vermelho que aparece aqui embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. E se inscreve mesmo, porque assim você se torna um legionário da sétima legião. Agora, fiquem com o duelo. Cara, eu quero humor negro total, man, Deadpool é humor negro. É verdade. 7 Minutos. 7 Minutos. O degodinho dele. Na moral, eu consigo, mano. Eu consigo, mano. É verdade. Eu sou o Ted Bu. Conhecido por não ter limite ou critério. Foi morto, mãe morta de um morto. Seu almoço e família deve ser no cemitério. Pinteresse é sério. Tentou salvar sua namorada, mas como você é uma bosta, deixou quebrar o pescoço. Não. Mano. 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 G E as melhores notas estágio avançado. E olhando o estado dessa cara apodrecida Ela também está no estágio avançado Sem o perdido e as pessoas que eu amava Mas eu superi e eu gelido com isso E você fazer piadinha com isso Só prova que o seu caráter é um lixo Você está com a cara mais cheia de acne que eu Puta verdade quebrei o tratudo com problemas mentais E olha que eu nem passei da puberdade Dead Dead Pooh! Sua Dead Veio Mas seu Dead não, então sinto muito Dead Dead Pooh! Seu burro primeiro está na masturbação Não sei nem perder o prepúcio. Vou contar um segredo, me responde Peter. Por que está? A gente não existe. Só estamos sendo usados para fazer um videozinho no YouTube. Homem-A-Aranha, Homem-A-Aranha. E a sua mulher é uma piranha. Homem-A-Aranha, Homem-A-Aranha. Você também é, siga o bastão do Fofama. Você só foi da modinha de 2016. Eu sou aranha na parede e nada me fará cair. Então me respeita, Deadpool vai se fuder. Desde 62, eu sou maior disso aqui. Quem me segue, é... Eu sei, eu sei. Complicou, mano. Esse final aí também dá uma... A conversa aí. Esse... Esse... O... Que é o que eu estou fazendo aqui. Será? Melhor, cara. Eu sei o que eu estou vendo que foi melhor. Porra. Pode ser que eu vá lá. Eu sei que eu vou fazer uma coisa mais alta. Homem-Aranha vs. Deadpool. Oh, 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 oh. Oh... P***, morreu! Meu Deus. E só te relembrando, hein? Não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro de todas as novidades. Olha, clica mesmo no botão de gostei aqui no vídeo, porque se você não dá like no vídeo que você assistiu, o algoritmo do YouTube entende que você não gostou do conteúdo e vai parar de te notificar quando nossos vídeos saírem. Viu, gente? É importante que você realmente não gostei. Deixa agora seu like agora. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição. Por isso vocês falam... Nossa, mas que... É isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau! Car... Viu, galera? É por isso que a gente pede tanto like. Aí vocês falam... A gente fala... Nossa, que tudo é chato. Todo dia pede like. Toda hora pede like no início do vídeo e no final do vídeo. É porque, gente... O like é o que ajuda na divulgação do vídeo, cara. Exatamente. E aí vocês recebem as notificações de acordo com o... Não, não, não. Deixa eu te fazer. Vamos, mano. Vou lá no bagulho. Vamos falar sobre... Tu zoando o rolê no bagulho? Vai de sacanagem. Não, 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 não. Eu estou sentindo uma treta! Cara, definitivamente esse foi o melhor dos outros dois que eu já vi. Por quê, cara? Nós me pedimos que quem ganhou foi o Deadpool. Foi o Deadpool ganhou no rap. Mas como o super-herói sempre foi na Aranha por causa da infância e tudo mais... Mas no rap agora, o Deadpool humilhou, mano. O cara humilhou. Tipo assim... Tipo assim, ele olhou pro Homem-Aranha e... Olha, cara! É! Os... Os versos do Homem-Aranha, cara, falam sobre caráter, negócio assim, mais maduro, entendeu? Já os versos do Deadpool já é um negócio mais... Pesadão! É um negócio mais bruto, entendeu? Ah, foda-se. É. Cara, tipo assim, ele fez referência ao que ele faz, que é justamente quebrar a quarta parede. Ele falou... A gente nem existe. A gente só tá fazendo vídeo e tá fazendo sucesso no YouTube, tá ligado? Isso é uma característica do próprio personagem, que a gente tem bastante. E ele, mano, tipo, migos, tá ligado? Tipo... O Chef Kiff, tá ligado? Ele manda assim. Parando e manda assim. Cara, ficou muito foda. Não... Deadpool foi melhor. Pra mim, foi melhor. Pra mim também, Deadpool ganha. Teve umas pessoas que pediram pra gente falar quem a gente achou que é um rap, então tá aí. Na minha opinião foi o Deadpool. Também, Deadpool. Deixem aí nos comentários quem vocês acharam que ganhou e deixem mais sugestões de vídeo também. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, galera. Deixa o like, vocês vão receber umas notificações. A gente deu uma parada no canal e isso fez com que muitas pessoas parassem de receber notificações dos nossos vídeos, então a gente precisa do apoio de vocês pra voltar com a corda toda. Valeu! Compartilha também nas redes sociais e... Inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau!